ROLS, 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 ROLS Eu vi na vida o melhor do futuro Eu vi no início da tribuna de polícia Eu vi na vida a mais larga e fraca É perda de toda satisfação E se tem direito do que não tento achar E hoje o tempo do amor Estou em relação Mesmo sem rio, sem ti E não há tempo que vou de amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos repetir Eu quero que o amor de uma boa E isso vai dar pra qualquer pessoa E realizar a força que tem como a paixão Eu tenho que ir para o chão Eu tenho que ir para o chão E se tiver Vigente de verga Diz que será Com a habilidade Pra dizer mais que do que não E hoje o tempo do amor Estou em relação Mesmo sem se sentir E não há tempo que vou de amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos repetir Vamos nos repetir E hoje o tempo do amor E hoje o tempo do amor Vamos nos repetir E hoje o tempo do amor A hoje o tempo do amor A hoje o tempo do amor A hoje o tempo do amor Eu sei que." Eu sei que é umarice. Isso é muitoRA. Eu sei que é mas não quebram vai Obrigado.